Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol E quando eu me telefonei Desliguei Foi engano Seu nome não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Não Ligia Ligia Eu nunca quis tê-la Ao meu lado Num fim de semana Um choque gelado Em Copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome rasguei Fiz um samba Canção Das mentiras de amor Que aprendi Com você É Ligia 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 Quando eu me 브�resse E quando você me envolver Nos seus braços serenos Eu vou me render Mas seus olhos forem Me metem mais medo Que um raio de sol Religião 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 Amém.